Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Rotinando com Vapetas. O vídeo de hoje é um vídeo muito legal, onde vamos ter participação especial da produção, participação especial das queridas, das colaboradoras aqui no canal. Minha querida amiga, Miria, ela foi passar as festas, ela foi passar o Natal, mais propriamente dito, na praia litoral de Santa Catarina e claro que ela trouxe todo mundo junto com ela. Ela vai mostrar para a gente aquelas praias calmas, lindas, para quando você não está querendo nada de bala da nação. Você quer só para ir descansar, curtir a natureza e recarregar as energias da praia? Então fica ligadinho nesse vídeo que ela vai dar várias sugestões de praias legais e interessantes para você conhecer, tá bom? Mas então, antes de eu prosseguir, gente, eu vou pedir para que vocês metam o dedo no joinha agora, no começo desse vídeo, para você não correr o risco de assistir o vídeo todo e levar o meu joinha no bolso. Que o joinha para mim é muito importante, porque a partir do joinha eu consigo saber se você gostou do vídeo e do conteúdo. E para o YouTube é muito importante, porque daí o YouTube, quanto mais joinhas eu tiver, mais o YouTube vai entender que meu vídeo é legal, que o meu vídeo é interessante e vai sugerir para mais pessoas, tá bom? Então, ó, meta o dedo no joinha e aproveita, se você caiu de paraquedas aqui, é novo, o YouTube se sugeriu? Seja bem-vindo ao meu canal, clica aqui, ó, já chega clicando aqui nesse botãozinho de se inscrever e vem fazer parte dessa nossa rede de amigos, tá bom? Então é isso, gente, eu vou parar de enrolação, vou parar de blá, 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 porque foi da vinheta, segue o vídeo, até já! Oi, gente, eu sou a Miriam, produção da Rotinando com Mapetas e eu estou numa viagem para o litoral catarinense e eu, como correspondente da Rotinando e como produção, tenho a obrigação de levar vocês juntos comigo para conhecer essa praia maravilhosa. Gente, nós estamos chegando em Cascavel, nós vamos pegar uma carona, o tio Tato, né, Alexia? E ele vai junto com nós para a praia e lá na frente, não sei se vocês conseguem ver, está Cascavel. Já, já eu mostro para vocês. Estamos chegando em Cascavel, uma das cidades referência do oeste do Paraná. Tem excelência em saúde, educação, indústria, tem ótimas faculdades. Cascavel é top. Já vou entrar em Cascavel e vou mostrar um pouquinho para vocês. E chegamos em Cascavel. E chegamos em Cascavel. Olha que dia mais lindo! Agora a viagem começa literalmente. Vamos que vamos! Aperta o cinto, gente! Que pôr do sol maravilhoso! Que vista! Agora são 10 horas da noite, 22 horas. Nós estamos na estrada desde as 4 horas da tarde. E aqui é Guarapuava. Faltando 150 quilômetros para chegar na capital do Paraná. Chegamos aqui, ó. A milha na boleia. 1h13 da manhã. Mais 45 quilômetros e estamos em Curitiba, capital do Paraná. A estrada está com neblina. A câmera não está embaçada, não. Está chuviscando um pouquinho a neblina. Vamos, gente. Não desanima, não. Tem muito chão pela frente. Vamos que vamos! Aí, ó. Balneário Camboriú. A cidade que tem os edifícios mais altos do litoral catarinense. Olha que vista maravilhosa, gente. O dia parece que estava nublado, mas mesmo assim, olha que paisagem linda. Sejam bem-vindos a Bombinhas. Chegamos em Bombinhas. Aqui é a Abel, o correspondente da Vapenta. Bombinhas, Santa Catarina. Bom dia, gente. Aqui, ó, o correspondente do Rotinando com Vapetaz. Hoje cedinho, o dia amanheceu com o céu azul. E olha lá atrás de mim, que eu vou mostrar pra vocês, a praia de Bombinhas. Aqui no apartamento, dá pra ver o mar. É um mar bem azulzinho. Bem pertinho, na verdade. Praia de Bicinho. E aqui tem várias praias pertinho. Vou mostrar todas elas pra vocês. Bom dia, Rotinando com Vapetas. Hoje eu estou na praia da Lagoinha. Olha só. E hoje a gente vai andar no barco Pirata e mostrar pra vocês. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem como é que é. Essa é a praia da Lagoinha. Ali tem uma sombra. Muitas pedras. O mar está verdinho, verdinho, verdinho. Lá tem o barco Pirata. A Lagoinha é uma praia bem fininha. Tem mais praia pro outro lado, pra lá. Depois eu vou mostrar pra vocês. Depois desse deck ali. Tá muito show. O dia tá lindo. Gente, isso aqui não é feito. O mar aqui é verde. É, assim, verde, 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 verde. Aqui ainda na praia da Lagoinha. Olha que mar, gente. Pelo amor de Deus. Olha que ficar. Tem um banquinho. Cercade, grau mar, praia. Aqui ainda é a praia da Lagoinha. Estão as meninas admirando o mar. Contagem regressiva. O barco Pirata saiu. Olha que legal, gente. O barco Pirata tá quase saindo. Muito interessante. Legal demais. Se inscreva no canal, Ratinando com Bateras. Nessa prainha aqui, nessa Lagoinha aqui, olha, a água cristalina, dá pra ver os peixinhos embaixo. E aqui as pessoas vêm aqui fazer mergulho. Razinho, ó. Dá pra ver os peixinhos. É só parar um pouquinho que eles vêm. E lá é a praia da sepultura. Aqui é o acesso pra praia da sepultura. No meio do mato. É uma trilha. Aqui é super preservada. Ninguém pode fazer nenhum tipo de construção. Natural, escada. Ela não tem a salva, nada. Gente, então assim, a história da praia da sepultura é que em 1800 e bolinha houve a briga, uma briga de dois escravos que aqui habitavam e resultou na morte de um escravo. Então ficou com a praia da sepultura porque esse escravo foi sepultado aqui. Toda vez que passavam os navios, eles viam a pedra da sepultura e aí ficou conhecida como praia da sepultura. Leve de volta todo o seu lixo. Boas lembranças e nossa gratidão bombinhas, ribeiras, bombas. Arrecado aí, pessoal, levar de volta o lixo. E aqui chegamos em bombas. Aí tem uma ponte, mais vegetação. Essa prainha que a gente tá chegando ali é a Praia do Ribeiro. Antes de chegar em bombas a gente passa por essa prainha ali. Ó. Depois continua a passarela. Vamos lá. Gente, aqui na Praia do Ribeiro é no pé do morro. Tá vendo o morro ali, ó? Aqui não pode abrir nenhum comércio, não pode ter nada, nenhuma construção, nada. É uma praia totalmente natural, não tem prédio, não tem nada. É uma prainha totalmente preservada. Pedras naturais, ninguém pode mexer, totalmente preservada. E a ponte ainda também. Gente, eu tô fazendo o caminho inverso aqui. Olha que linda essa imagem. Porque o meu cunhado foi num banheiro ali e disse que o banheiro é auto-limpante, o banheiro com verso. Quero ir lá conhecer, mostrar esse banheiro pra vocês e conhecer também. Gente, adorei essas pinturas no muro. Que lindo! Arte é vida, gente. Quem mais aí gostou, comenta aqui embaixo. Gente, esse ali é o banheiro auto-limpante que ele falou. Vamos ver como é que funciona esse banheiro. Ó, ele está ocupado, vamos aguardar. aqui, ó, como é que é? Limpeça, vamos apertar no limpeço. Ele vai higienizar. Vamos esperar aqui, ó. Vamos lá, hein. O que é agora, gente? Fechar. Tchau. Bom dia, galera do canal do Rotinando com Vampetas. Um beijo pra vocês aqui. Quem está falando é o Pirata Cowboy. E hoje eu trago pra vocês esse paraíso que é a bombinha. Esse maravilhoso local que pode proporcionar maravilhosas férias. E o show de dança dos piratas começou. Olha que visão mais maravilhosa, gente. E aí, animadíssimo. Vai na curtição. Inscreva no canal o Tirando com Vapeta. É isso aí. Gente, essa aqui é a cidade de Bombinhas. e eu vou levar vocês para a praia que é bem pertinho do apartamento. Aqui ficou o apartamento. E a gente vai descer para a praia agora. Bombinhas é uma das praias mais lindas do litoral. aqui na cidade tem muito muito argentinos. Os argentinos gostam demais de bombinhas. Muita lojinha. É uma cidade muito menina. uma cidade pequena. Não é como Camboriú. Não é badalada. É uma cidadinha a mais, uma prainha a mais para a família. Para quem quer ficar sossegado. Para quem quer ficar com os filhos. A praia é mansinha. e a gente desce aqui e já está lá na praia. Já já eu mostro para vocês esse mar maravilhoso. Gente, aqui bombinhas à noite. Geralmente tem showzinhos nas pizzarias. Está tudo cheio, viu? O pessoal está até esperando aqui para o lado de fora. é muito cheio, cheio, cheio. Olha. E a cidade está cheia. Cheia, cheia, cheia. Não tenho mais nenhuma vaga em apartamento, hotel, nada disso. 100% lotado. Então, se alguém tiver interesse em vir nesse lugar maravilhoso que eu não troco por nada, tem que alugar dois meses antes. Muito mais que isso. Para conseguir um local bom perto da praia. Essa é a igreja católica de Bombinha. agora eu vou levar vocês lá dentro. Uma igrejinha bem singela. Muito linda. tem as imagens do Calvário de Jesus. todas as imagens do Calvário. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Aqui é uma ruazinha como se fosse um beco. você entra lá. Aí você vem até aqui com plaquinhas, escrita a história de como tudo começou. Ó. E vai lá no final da Lá no Mar. E aqui fala um pouquinho sobre sobre o turismo, né? Que cerca de 1,5 milhões de pessoas passam por aqui durante a temporada de verão. E não é à toa que a maioria volta todo todo ano. Aqui eles estão dizendo que as praias as praias de Bombinha são conhecidas internacionalmente como um dos melhores destinos turísticos. Realmente uma praia muito linda. Aqui acho que se não me engano é Mariscal, né? No meio. É. Mariscal de um lado dos dois lados tem tem praia. muito linda. Bom dia rotinando com o Vapitas. Hoje é o rotino dia de praia e eu e a Alexia acordamos 5 horas da manhã pra ver o sol nascer e dar um tchau pro mar. Então a gente vai mostrar pra vocês esse espetáculo também. Vamos lá? Gente 5 horas da manhã está a praia só pra nós que coisa mais linda ele vai surgir lá de trás do morro vamos lá esperar por esse espetáculo o mar já acordou avoroçado não tem vez tá? O mar já acordou avoroçado hoje vai ser um dia vai ser um dia de praia daqueles igual ontem levar um caldo em cima do outro mas é uma delícia né Alexia? passarela vai lá as gaivotas agora é a hora delas agora pra gente passar e agora será que ela assombrava igual quero quero? Será que dá pra passar? eu acho que elas são bravas hein? olha só meu Deus o seu nome é um da gente tá chegando ele tá chegando ele tá chegando o nosso astro o rei está chegando pra abençoar mais um dia de praia fazer muitas bênçãos seja um dia incrível pra quem fica e pra nós também que vamos viajar o espetáculo é muito lindo meu Deus que coisa mais linda coisa mais linda e ele veio por detrás da montanha a Alexia fez uma amizade aqui ó muita gratidão por todos os dias que passamos aqui foram dias maravilhosos todos os dias foram dias de sol que Deus nos deu então firmar leve toda a nossa gratidão do universo por esses 10 dias incríveis que tivemos aqui e é isso um beijo pra todos do rotinando com papetas e tcheees 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 eu já agradeci várias vezes no privado mas vou aproveitar agora esse vídeo pra te agradecer de novo tá pelo carinho de você ter compartilhado com a gente esses momentos tão íntimos e tão especiais seu e da sua família tá muito obrigada pelo carinho pelo apoio e pela confiança de compartilhar com a gente todas essas imagens tá bom gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá eu devo confessar que eu quer dizer eu sou suspeita né mas eu adorei o vídeo eu adorei essas imagens que ela preparou pra gente tá mete o dedo no joinha nesse vídeo pra eu saber que vocês gostaram do vídeo e do conteúdo compartilha também esse vídeo pra que aquelas pessoas que vocês sabem que gostam de viajar que gostam de praia que tem vontade de conhecer praias diferenciadas praias diferentes manda esse vídeo pra ele que eu acho que ele vai gostar e pra você que tá me assistindo não me conhece caiu aqui de paraquedas meu nome é Vapetas seja bem-vindo ao meu canal Rotinando com Vapetas aqui nesse meu canal aqui na playlist aqui eu tenho vários vídeos de tudo quanto é assuntos de assuntos variados com certeza vai ter um que você vai gostar então sinta-se bem-vindo e clica aqui ó já clica aqui nesse botãozinho vermelho de se inscrever e vem fazer parte dessa nossa rede de amigos tá se certifique que esse sininho aqui tá acionado porque daí cada vez que eu soltar um vídeo novo o YouTube te avisa e você vem correndo pra prestigiar o vídeo tá bom gente me sigam também lá no Instagram do canal Rotinando com Vapetas tudo junto que lá eu sempre tento postar algumas coisas diferentes das coisas que eu posto aqui no canal comentem aqui embaixo tudo que vocês acharem do vídeo que não só eu como a minha querida produção vai adorar saber a opinião de vocês tá bom gente então é isso ó Miriam mais uma vez ó muito obrigada tá gente ó um beijo muito grande a cada um de vocês que assistiu esse vídeo até o final e a gente se vê no próximo vídeo tchau